Corta, caralho Ai, meu, fui eu que pedi a porta Ai, tá louco, porque eu vou roubar a porta, meu Isso é outro mundo, olha essas caixas aqui em cima, que show Quatro caixas Olha a estrutura Eu roubar tá morto lá, meu Ó, meu, fecha a porta ali agora Ah, eu deixei a porta fechada com o sarrafo Na chuva, maluco